Fala pessoal, beleza? Galera, vou fazer mais um vídeo aqui, mais uma saga de RX, galera, vou falar pra vocês, viu? Nossa senhora, na hora que eu voltei a parte técnica, tá me dando arrepio quando é RX, R9, R7, Vega, tá me dando arrepio. Nossa, aí você tem que mexer? Ah não, mano, não acredito. E assim, vou falar a verdade, viu? Eu sou sincero, eu não tenho por que mentir essas coisas ou negar, sabe? É verdade, é verdade, fazer o que? Gosto ou não, é assim que funciona, né? Mas há um tempo eu dizia que a gente tem uma taxa de sucesso alta nos reparos. A gente tem, mas quando é categoria placa de vídeo, meu amigo, que bando de porcaria, cara, que bando de porcaria. A verdade é essa, placa de vídeo eu vou falar pra vocês. É difícil, é difícil. E é difícil não é porque é um circuito difícil, mas é o circuito que a gente menos tem informação, o fabricante não passa informação. Vou ter que atender, galera, tô sozinho aqui. Uma tá passando mal, a outra desceu. Voltei, galera. Uma atendente desceu, né, porque tá na hora de almoço e a outra tá doente e não pode vir. Tive que atender aqui. E é engraçado. Vai ter? Ah, tá. É, acabou de voltar. Aí, não te mostrou não, fica de boa. Aí, acabei estendendo o telefone aqui. É engraçado, né? Como é que... Ah, deixa quieto. Eu não vou falar, não ia falar no sentido mal, mas alguns vão interpretar mal, errado, então deixa quieto. Mas é incrível como tem técnico, né, formado, assim, as pessoas têm prazer ou necessidade de falar isso. Técnico formado, né, em análise de sistema, que não tem nada a ver com a área. Até se... Eu me arrisco não. Eu digo, eu afirmo categoricamente, até ciência da computação ou engenharia da computação não é tão relacionado ao que a gente faz, tá? A gente pode dizer que é a base só e a parte... Ciência esquece. Ciência não tem nada a ver com o que a gente faz aqui, tá? É... Ciência é mais um... Eu já fiz, tá? Ciência da computação. Não terminei, né, mas iniciei. Então, assim, a premissa, né, mais acadêmica, certo? Engenharia é o que mais chega perto ali, mas também não... O que a gente faz aqui, meu amigo, é muito complicado. Não tô dizendo, tô desmerecendo engenharia nem ciência de computação não, tá? Tô dizendo que é uma coisa completamente diferente do que a gente faz, né? Tô dizendo que o que a gente faz é melhor, nada disso, tá? Então, é mais engraçado. A pessoa que atendi aqui agora é mais um técnico em informática, mas que tá com um problema lá no equipamento dele. Não é isso que eu quero falar, não. Galera... É... Eu tô com o equipamento aqui. Eu tava falando o quê? Acho que era isso, né? Eu tô com o equipamento aqui. Se liga. Cadê, 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 cadê? Aqui tá osso, tá osso. Eu tava falando das raivas, né? Da raiva que a gente tem dessas RX, R9. Nossa senhora, ô por... Ih, será que eu falei errado? Ah, não, mano. Essa aqui é uma... Ih... Ih, já vai miar o vídeo agora. Ih, já vai miar o vídeo. Ah, agora que eu fui ver, que eu fui lá no sistema aqui, né? Pra confirmar. Galera, eu tô falando de uma RX 570, tá? Que é do cliente, certo? Essa é uma placa do cliente. E essa placa chegou aqui pra mim com o seguinte relato, ó. Eu já vou até descartar já. Não tem nem o que mexer. É, sem conserto já. Não vai ter o que fazer não. Já mexi muita coisa nela e não vai dar certo, ó. O cliente comprou ela em um PC usado. Vendeu o restante e só ficou com a placa de vídeo. A fonte dele não tinha conector auxiliar que conecta na placa de vídeo. Adaptou um na pressa, ligou nos 12 volts e agora os fãs giram e a placa não dá vídeo. Beleza. É... Triste, né? Aí é a infeliz verdade que acontece, né? Infelizmente fez na pressa e acabou se lascando, né? Gente, nossa que raiva que a gente tá no da RX, R9. É muito, é muito difícil, galera. É muito difícil porque não tem informação técnica disponível. E infelizmente, né? É esse ponto que eu queria falar. Acabei esquecendo. Esquecendo não, estou ficando distraído. Placa de vídeo, galera, ela se resume basicamente em GPU, tá? Essa é a grande verdade. Tirando algumas exceções, óbvio, né? Alguns outros defeitos, mas assim, por que a nossa... Ah, taxa de sucesso. Por que a nossa taxa de sucesso em placa de vídeo, ela acaba destruindo a nossa taxa de sucesso em, sei lá, MacBook, em placa-mãe, em placa de notebook. Porque na realidade, galera, a placa de vídeo, ela praticamente, o circuito todo dela fica dentro da GPU. Por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui. E aí a GPU não encontra pra comprar. Acho que não precisava nem falar isso, mas vamos falar de novo. Não encontra GPU pra comprar. Não tem uma banquinha. Não tem uma assistência. Não tem um chinês que vende essas coisas, tá? Não tem. Não tem. Não tem. Pode encontrar um isolado, o outro. Mas assim, é raro, sabe? É difícil. Certo? Aí, por exemplo, olha só. O cliente mesmo está falando. Eu nem liguei essa placa com o cooler. Nem fiz isso ainda. Aí, ele fala assim que adaptou, não sei o que. Ele ligou na pressa 12 volts e agora os fãs giram e a placa não dá imagem. Fã girar é um sistema de proteção da própria GPU. Tá? Assim, se tratando desse caso. Onde não... Porque esse aqui é o start-stop, né? Ele funciona só quando precisa. Quando você liga, o cooler já funciona. É um sistema de alerta. Por quê? Porque, olha só. É a placa reconhecendo que ela tem um problema, tá? Que ela tem um problema. Certamente dentro da GPU, da Unidade Central de Processamento, né? É gráfico. E ela está girando o cooler em modo de alerta. Por quê? Porque alguma coisa está errada ali dentro. E ela está achando... Obviamente, ela reconhece que ela não tem autoproteção ou uma autodetecção. Ah, beleza. A GPU está queimada. Vou dar um sinal aqui. Beleza. Você lascou sua placa. Certo? Então, assim. A gente está atrelado muito, mas muito, a uma GPU. E como eu acabei dizendo, não tem banca. Não tem nada. Não tem nada. Nada que a gente consegue. A gente consegue com as isoladas. Ah, teve um aqui que o cara abandonou aqui. Não quis consertar. Vai lá. A GPU está boa. Mas rapidinho descarta. Certo? Descarta que eu digo. Passa para outro cliente, né? Que precisa. Então, a nossa taxa de sucesso, hoje em dia, eu tenho que ser sincero. Diminuiu muito, muito, muito por conta de placa de vídeo. Porque muitos resumem em GPU. Muitos resumem em memória também, que é muito difícil de encontrar. Memória ainda é mais fácil, porque toda placa de vídeo tem pelo menos 4 módulos, né? Mas ainda assim, o modelo específico, sabe? Ainda assim, o que você está tirando daquela sucata funciona. Fora isso, é só importando. Memória ainda encontra para comprar. Está fora do país. Aqui no país não, mas fora ainda encontra. Mas é caríssimo, visto que os preços de placa de vídeo estão extremamente altos, certo? Então, a gente trava muito em placa de vídeo por conta disso. Então, é uma raiva tão grande, tão grande. E a AMD, para mim, acho que é pior, gente. Nossa, só você troca PWM, troca DRMOS, troca MOSFET, troca Driver, troca Regrava BIOS. Então, você faz tanta coisa, mas tanta coisa, e a porcaria da placa não funciona, que é incrível. Aí você vai medir o chip, a GPU, a GPU não aparenta queimada, tá? Não aparenta, né? Não tem medição de queimado, mas não quer dizer que ela está boa, sabe? Então, assim, gente, é o capiroto. E para piorar, sabe o que é pior? A RX, não é piorar não. Na verdade, isso é uma estratégia da empresa, obviamente, faz todo sentido, certo? Fazer isso aí. Mas, olha que zoado, né? Essa placa que eu ia gravar vídeo, mas nem vou gravar mais, é uma RX 570, que o cliente causou esse problema. Aí, o que eu fiz? Eu estava analisando aqui, procurando na sucata, para substituir peça, né? Super IO, tá? Porque é o que a gente podia fazer, já que não tinha alimentação nas fases da GPU. E, mais uma vez, pode ser a GPU causando curto e matando a fase, mas o que eu podia fazer é trocar o pedaço do M. Eu falei, Super IO? Se eu falei, ignora, o pedaço do M. Então, eu estava na sucata procurando. Aí, eu encontrei uma placa igual, olha só. Aí, eu pergunto para vocês. Aí, eu pergunto. Aí, eu pergunto para vocês. Ó, qual é a 470 e qual é a 570? Vai, valendo. Comenta aí embaixo aí. Comenta aí. Qual que é a RX 570 e a RX 470? Alguém sabe olhando assim? Ó, cara crachá, cara crachá, cara crachá? Não, né? Então, a AMD, ela tem como estratégia usar a mesma plataforma, né? A PCB da 570 é igual a da 470. A posição das fases, que seja, é igual. Capacitor usado é igual. Memória. A posição da memória é igual, né? A memória não é igual, certo? Tudo igual. Pwm é igual, tá? Esse outro Pwm aqui é igual, tá? Que tá aqui, certo? Tudo igual. Tudo igual. Sem tirar nem pôr. Igual. Igual. MOSFET, tá? Iguais também. Sabe o que muda? A GPU. Muda a GPU só. Só que é justamente o que mais queima, o que mais estraga, o que talvez seja o problema dessa placa. Então, vou dizer, ó. Essa aqui é a 570. Essa aqui é a 470. O que eu ia fazer pro cliente? Essa aqui eu tava na sucata. Na minha sucata. Mas eu não tenho preciosismo por sucata. Eu quero resolver o problema do cliente, até porque eu recebo dinheiro de fato consertando a placa. Eu recebo honorário também. Caso não dê conserto, recebo. Mas é um valor muito pequeno, certo? Então, eu quero consertar. Eu entregaria facilmente a placa que tivesse boa pro cliente, né? Porque eu receberia o valor cheio, certo? Sucata vai virar sucata. Não vai sair disso, né? E essa aqui, apesar de ser uma sucata, ela tava inteirinha. Ela tava faltando o fusível, que inclusive acho que foi eu que tinha tirado, certo? E só, né? Regravaram a BIOS dela. Já mexeram na BIOS. Até regravar agora, mas já vou desistir, certo? O que mais? Só, né? E ela liga, esquenta, tá? Ela esquenta a GPU, tá? Ela vai que vai dar imagem, mas não deu. Por isso que eu ia regravar a BIOS. Talvez fosse só uma questão de BIOS. Porque o PWM eu já troquei dela. E esse outro aqui eu tirei, né? Esse PWM aqui eu tirei dessa sucata pra colocar na RX 570. Eu coloquei tudo. Eu inverti o PWM, inclusive, porque o PWM da 470 era esse aqui, que tá na 570, tá? E o da 570 eu coloquei na 470, certo? E tá habilitando. Ou seja, o PWM da 570 tá bom, né? É mais uma constatação que é a GPU que tá queimada. Porque aqui ela esquenta a GPU de quase queimar o dedo. Só não gerou imagem. Mas com um pouco de esforço meu eu devo conseguir fazer gerar imagem, tá? Se a GPU não tiver com defeito. Porque ela receber alimentação, como eu disse já, né? A GPU é uma coisa muito complexa. Às vezes pode estar queimado. E um setor que, beleza, ela aceita alimentação, sabe? Ela habilita as fases, mas ainda assim não gera imagem, certo? Mas eu acho que tá fácil essa aqui gerar imagem. Então eu tava invertendo tudo, né? Pra o quê? Pra tentar converter essa placa aqui pro cliente. Só que essa aqui é uma 570. Ou uma 470, não uma 570. Então, infelizmente, né? Eu ia gravar um vídeo mostrando essa... Não é nem... Vou usar a palavra caridade, mas não é caridade, tá? Eu tô prestando serviço, eu já tô recebendo pra isso. Mas eu ia fazer esse agrado ao cliente. Que, ah, beleza. Eu falo, ó, tem outra placa aqui que deu certo. Que certamente o chip tá bom. Tava faltando outras coisas nela. E resolveu. Funcionou. Isso aqui é ela. Eu te passo ela. O mesmo valor. Não teria acréscimo nenhum. Certo? Mas infelizmente a placa é diferente. Certo? Infelizmente, cara, né? Mas é complicado, né? Mas agora constatou, né? Que realmente... E outra coisa. Não tem como eu bater o martelo. Que é a GPU. É a GPU. Até trocar ela. Tudo indica, já que eu inverti o PWM aqui, é que a GPU dessa placa realmente queimou. E queima. Acontece muito quando ligar os 12 volts invertido ou errado. Apesar de ter proteção, queima. Eu acabei de receber uma aqui agora. Uma RTX 370. Uma RTX 370. E o cliente foi lá. No caso, ele não ligou invertido. Mas ele mexeu na placa quando estava em uso. E o compelho desarmou. Então queimou alguma coisa da placa. Ela liga agora e não gera imagem. Abriu o carro, faz um fusível. Ou até queimou a GPU. Acontece muito de... Mexendo na parte 12 volts. Inclusive o cliente mexeu. Não foi no conector 12 volts da fonte. Mas... Que foi esse o caso, né? Mas ele mexeu na PCI Express. 12 volts também que é alimentado. Essa RTX 370. Tá? Então isso aí faz com que ele queime a GPU. Não é sempre. Não são todas. Mas acontece bastante. Então agora, né? Eu tenho praticamente uma constatação que a GPU foi pro saco mesmo. Tá? Dessa 570. Porque com o PWM dela, funcionou a 470, né? Teve alimentação. Ou seja, alimentou as fases. Coisa que com essa aqui nem o PWM alimentou. Beleza? Infelizmente, né? Brabo. Ah, que pena. Queria resolver pro cliente, né? Nem que fosse passando pra ele uma nova placa, né? Nova, entre aspas. Beleza? Isso aí. Quem quiser enviar equipamentos, acessa o site. Tá na descrição do vídeo. Fala que é a versão robô. Lá tem informação. Beleza? Também tem trabalho conosco, com o link no canto superior direito. E tem a área de membros aqui do canal. Tá um conteúdo técnico exclusivo e tem a área de membros lá do Projeto GG. Deixa eu finalizar isso aqui que eu tô... Já são 2h20 da tarde e eu fiquei travado o dia todo em duas RTX, cara. Duas. Foi aqui em RTX. Tem Macbook. Tem mais uma. RTX 480 também aqui. Que essa aqui eu reparei ela, funcionou e no teste parou de funcionar. Porque o bendito cliente fez reflow nela, né? Colocou ela no forno, infelizmente. Certamente não vai dar certo também não. Beleza? Isso aí. Valeu. Tchau.